Então não sabe onde estamos? Comandante. O que está fazendo aqui? Estamos perdidos. E sem sorte. Eu sou a manra. Prepare seus homens. Temos que defender a área. Defender do quê? Este oásis tem tesouros além de águas. Há uma relíquia enterrada aqui. Meus inimigos estão vindo para pegá-la. O que isso tem a ver conosco? Olhe em volta. Aquelas passagens são as únicas entradas para este oásis. Se tentar fugir por ali, correrá de encontro aos adoradores de Seth. Sua opção é morrer lá ou lutar aqui, ao meu lado. Você ouviu, moça? Reforcem suas defesas e preparem-se para o ataque. Etimus. Estou. Gereg. Ac. Grêc. U.I.R. En. Wetch. Ia atiu. Gereg. U.I.R. N-Wedge O que é isso? In which? Geric. Geric, ae you refer? In a geric. Atchiu. 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 Yes, boy! In ito, ae you refer? In a geric. You, er. In ito, ae you refer? Where? Etimos. Esto. Intiou. Greek. Dio. In Wedge. In Wedge. Greek. U. I. R. To beact. In Wedge. Greek. U. I. R. In Wedge. In Wedge. In Wedge. Are you refer? Are you refer? Are you refer? Are you? 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 Enfim, livre! Por favor, leve-nos para a casa a salvo e os ajudaremos como pudermos. Enfim! 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 Enfim Caio, Ac, Irrefer, UER, UER, Ac, Olhe, nossos homens voltaram, Obrigado, Estranhos, Kensit nos expulsou de nosso lar, a cidade sagrada do guardião, o ajudaremos a derrotá-lo, Entio, Irrefer, Leve a espada ao guardião adormecido antes que o exército o alcance, O exército de Kensit está voltando à cidade, apenas as aldeias vizinhas estão no seu caminho, Entio, Irrefer, Inejerec, Inquite, Inejerec, O exército de Kensit chegou à primeira aldeia, Irrefer, UER, O exército de Kensit está voltando à primeira aldeia, O exército de Kensit está voltando à primeira aldeia, O exército de Kensit está voltando à primeira aldeia, O exército de Kensit está voltando à primeira aldeia, O exército de Kensit está voltando à primeira aldeia, O exército de Kensit está voltando à primeira aldeia, O exército de Kensit está voltando à primeira aldeia, O exército de Kensit está voltando à primeira aldeia, O exército de Kensit está voltando à primeira aldeia, O exército de Kensit está voltando à primeira aldeia, O exército de Kensit está voltando à primeira aldeia, O exército de Kensit está voltando à primeira aldeia, Obrigado. N.T.O.U.I.R. N.W.I.T. Tayo Gary Rannous O meu lado foi abatido. Grig, protejam os alféres. E-U-R-E-F-E-R. U-I-R. Intiú. 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 Um herói foi abatido. Precisamos de uma tropa maior para nos voltarmos alféres até o barrilhão. E. Não há medo de abatido. O que foi abatido? O que é isso? Prostegma, caloço! Ineciarek, ap! Júria! Júria! Prostegma! Ineciarek! Pairo! Proseshe! Gerig, at you! Ineciarek! Pairo! Etimus! Testo! Caloço! Ineciarek! Júria! Prostegma! Prostegma! Gerig! At you! Enwage! Into you! Into you! Ha! Inwage! U-E-R! Ineciarek! At you! At you! Prostegma! Prostegma! Enwage! At you! Up dip in! Inwage Akkadu! Inwage Muk acquiring Guardião Akkadu! Don't wannaоеиг your hands up! You just like that player! O exército de King City está saqueando a segunda aldeia. O exército de King City está encerrado. O exército de King City está encerrado. O exército de King City está encerrado. O exército de King City invadiu a terceira aldeia. O exército de King City está encerrado. 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 Tchau, tchau, tchau.